Primeiro eu vou começar sobre essa questão do próprio presidente da República Federativa do Brasil e a dificuldade que ele tem, inclusive, de transmitir as suas mensagens ao povo brasileiro. O presidente Bolsonaro, dentro da política brasileira, é alguém isolado com relação a fazer o bem em prol do povo. Você não vai encontrar muitos players dentro dos sistemas dispostos a fazer com que o Brasil funcione para o povo brasileiro. Você vai encontrar muita gente disposta a atender seus próprios interesses e a interesse corporativo. O presidente Bolsonaro representa essa disruptura. Eu vou passar bem rápido aqui para você entender. Primeiro exemplo. A revista Time, que é uma revista de esquerda, é uma publicação de um século, e já colocou diversas pessoas na sua capa e que, lá no passado, exclusivamente atendia ao seu interesse corporativo. Quando atendia aos seus interesses corporativos, chegou a colocar até o bigodinho na capa, pessoal, entre outras figuras controversas. É óbvio que homenageou muitas pessoas que fizeram o bem para a humanidade, mas também muitas figuras estranhas. Porém, mais recentemente, esse domínio de elencar pessoas a determinadas posições no mundo tem passado para o povo, principalmente com o advento da internet e principalmente depois do advento das redes sociais. Aí, a revista vai lá, coloca uma publicação e pergunta para o mundo, quem é a pessoa mais influente para você? Essa pergunta tem uma conexão direta com votos do outro lado. Quem tem a capacidade de influenciar as pessoas? O nome é influenciar. Aí, as pessoas vão lá ao redor do mundo, principalmente do Brasil, é óbvio, e colocam o presidente Bolsonaro com três vezes o número de votos em relação ao segundo colocado, que, por sinal, é o seu ex-homólogo Donald Trump, nos Estados Unidos, que também é presidente, também com os valores da família, pátria e Deus, Deus, pátria e família, à frente dos demais. Distanciado, disparado, com toda a crise de saúde pública, com todo o terror da mídia sobre todos os assuntos que escravizam a humanidade, que tentaram emplacar pessoas que, os cientistas e tudo mais, vai lá o presidente Bolsonaro, a revelia, aliás, a revelia não, pessoal, de encontro ao próprio sistema e eleito no voto popular, ou seja, de forma legítima. Legal é o que está na lei. Legítimo é a lei que as pessoas já conhecem. De forma legítima, o presidente vai lá e é eleito. Passa-se um final de semana, usurpa-se a própria ingenuidade e a inocência da população, inclusive do Brasil, que foi lá, compareceu, votou, acreditando que a revista honraria as pessoas e coloca o Elon Musk. Eu não tenho nada para falar do Elon Musk, é um multibilionário, um cara polêmico, tem lá. Quem conhece um pouquinho a história sabe que tem muita coisa estranha, inclusive já está previsto lá atrás que o Elon polvoaria, ou seria o primeiro a polvoar a Marte. Isso está descrito antes dele nascer. Toda uma polêmica, não vou entrar nesse detalhe. Na prática, é um cara que tem contribuído no setor da tecnologia. Particularmente, eu conheço bastante a história, porque eu lido com fintechs também, e o Elon Musk é um dos primeiros fintechs mundiais, como o PayPal. Vai lá, vende a sua fintech, monta outra, chega a quebrar, depois monta tudo de novo. E hoje tem como solução veículos elétricos, e aí sim, só tem esses dois projetos que, no meu entender, são práticos. Essa história de mandar os outros para muito longe porque o mundo vai acabar, isso aí é especulação. Isso aí é a parte malandra do Elon Musk. Mas as partes reais são a questão da energia solar, sim, futuro do mundo, e principalmente a internet descentralizada, a internet centralizada não, né? Porque a Starlink vai controlar. Mas que não depende de governos. São dois projetos fantásticos. E considero sim que... E detalhe, ainda é o homem mais rico do mundo. Afinal de contas, se você é uma publicação que está quebrada, você tem que eleger alguém com muita grana para ver se sobra um din-din, né? Vai eleger o Bolsonaro, pessoal, que toma café da manhã... Desculpe. Pão com leite moça? É difícil, né? Pessoal aqui é ao vivo, tá? A gente espirra também. Vamos lá. Poeira. Aí vai lá o Bolsonaro que come pão com leite moça no café da manhã. Não vai dar din-din para a revista Time, né? Aí o homem mais rico do mundo, na atualidade, que é o Elon Musk, vai lá e estampa a capa da revista física. Para mim, isso tem grande significado com a capa que eu coloquei. Quem manda? Porque, efetivamente, você vai distinguir que o mundo digital hoje está muito mais próximo da realidade do que o mundo físico. Pois, no mundo digital, o presidente Bolsonaro disparado... Aliás, eu nem vi o nome do Elon Musk na lista digital. Ficou lá para trás. No mundo digital, as pessoas que, a partir do mundo digital, alcançam o mundo real, dizem que é o presidente Bolsonaro. E no mundo físico, do sistema que se impõe ao restante da sociedade, ganha o Elon Musk. Então, isso tem muito a dizer em quem manda. Efetivamente, o sistema trabalha para si próprio e ignora a vontade das pessoas. Só corrobora uma tese que eu já trouxe aqui inúmeras vezes, que o mundo é composto de 99 e alguma coisa por cento de escravos e uma pequena elite que impõe de cima para baixo o que as pessoas têm que vestir, gostar, adorar, seguir, enfim. Com exceção daqueles que aqui no Ocidente, assim como eu e você, têm fé, que aí é incorruptível. Mas, na grande maioria, as pessoas estão suscetíveis à pressão de um mundo artificial fabricado pelo mundo real. Essa é uma tese que as pessoas deveriam debater mais. E eu só tenho e me atrevo a falar sobre esse tema por ter convivido com pessoas que determinam os destinos, olha, do que vai acontecer nos países. Ou você acredita que essas questões que virão na sequência são espontaneidade dos políticos que você elegeu? Eu já vou dando a minha opinião e te dizendo que não. Antes até das matérias que eu vou colocar a seguir, eu posso citar para vocês as leis que no mundo todo surgiram de uma vez só, que impediam as pessoas, por exemplo, de ter acesso a fazer a fumacinha. Foi de uma vez só. No mundo todo. Como se todos os políticos do planeta tivessem acordado com essa ideia. Ou com o uso de canudinho para tomar coco na praia. Foi do mundo todo. O uso de sacola supermercado no mundo todo. Você acha sinceramente que essas legislações aparecem nas assembleias legislativas dos estados e nos municípios brasileiros porque esses caras são inteligentes e preocupados com a saúde da população? Ou alguém dá essa ordem lá de fora? Quem manda? Aí na sequência, e é o que nós vivemos na atualidade, a gente vem para a questão dos imunizantes. Mas não vamos ser absurdos. Vamos passar por um caminho mais leve aqui. A Anvisa começa a cobrar certificado de imunização para a entrada no país. Não houve tempo da ciência verdadeira, a ciência de verdade, experimentar esse tipo de situação. Não houve tempo ainda. Eu sou totalmente a favor da ciência. A ciência tem contribuído para o avanço do convívio e da saúde na humanidade. Mas eu não consigo vincular a ciência ao achismo e a puditicagem que foi utilizada nos últimos dois anos para o controle social. Para mim isso não é ciência. Aliás, pode ser ciência social, pode ser experimento social, mas não ciência de verdade. Por quê? Não houve tempo sequer para os experimentos. Não se respeitou. A ciência não é achismo, pessoal. A ciência é experiência. Não houve tempo para que isso pudesse ser desenvolvido. E a turma impõe determinadas decisões ao ponto de que um ministro da Suprema Corte do Brasil atropela todo o campo da medicina no Brasil, que é muito bom, muito boa, que atende efetivamente o cidadão no país e vai lá e determina algo. E detalhe, eu não sou contra a imunização, muito pelo contrário. Eu acho que existem avanços na humanidade para isso. Isso tem defendido a vida do cidadão durante muitos anos. Mas não em troca de que eu não possa ter a liberdade de questionar. Aí é outra coisa. Aí é tirania. Aí você não sabe sequer de que experimento você está participando. Então, dá uma olhada nesse ponto. Aí eu pergunto para você quem manda. Aí você vem, ó, o governo irá editar a portaria para atender determinação de Barroso. E vai. E aí um monte de gente vagabunda, que não me interessa aqui no canal. Ah, não, você é isento. Isento é o cacete, irmão. É a minha vida. É a minha e a de você que está aí, dos seus familiares. Eu falo aqui o que eu quiser. E defendo esse governo porque entendo o que ele faz. Mas não estou sujeito aqui a aceitar tudo. Não é por isso, não, irmão. Se você não tem personalidade e simplesmente quer atender algum tipo de interesse do qual você sequer entende, pode ser só uma mortadela no final, vai procurar tua turma. Teu lugar não é no canal Pato e Defesa. Aqui a gente está para discutir o tema. E vou sim, mesmo que o canal fique com cinco pessoas do final, debatendo e discutindo os temas que interessam, em benefício do povo brasileiro. Aplaudir por aplaudir, pessoal, desculpa, eu não vivo num circo. E quando eu achar que o tema não nos interessa, enquanto seres humanos, eu estou contra. E ainda assim respeito a dificuldade da decisão do governo. Mas não vem aqui, pô, criar problema pra mim. Até que eu sei quem te paga, pô. E não sou eu que recebo. Então não vem aqui divulgar e tentar criar treta dentro da comunidade do Pato e Defesa. Senão eu vou ser obrigado aqui até te desmascarar aqui, né? Porque eu sei que tem umas pessoas que chegam aqui disfarçadas de login. Ah, olha, isento. Isento é o cacete. Eu tenho opinião, pô. E quando isso ultrapassa fronteira da minha porta, da minha discricionalidade, do meu direito sobre o meu próprio corpo, aí, meu amigo, desculpa. Eu tenho que levantar a voz. E diferente de você, que acaba prejudicando o presidente da República, eu estou aqui pra dar argumentos pro presidente combater o sistema. Então, vamos nessa linha. O cidadão aqui do lado, pra mim... Ah, pessoal, eu seria atacado pelas próprias pessoas que fingem defender os outros. Esquece. Eu tenho aqui a minha própria opinião. Não tô aqui. Eu não pedi favor. Eu não peço favor pra viver, pessoal. Foi Deus que me deu a minha vida. Eu faço dela o que eu quiser. Espero que você tenha um entendimento de não ser um vassalo de ninguém. Deus chora quando você se submete a outros homens. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, vamos adiante aqui. Quem é o sistema que, por exemplo, quer que essas pessoas que serviram ao sistema agora estejam em liberdade? Cabral tem prisão domiciliar concedida, mas segue na cadeia. Por enquanto. Até 2022, quem sabe? Quem é o sistema que agora, do nada, você votou em 2000 e... Vamos fazer uma pergunta aqui. Você votou em 2018. A Câmara Federal e o Senado, dois terços do Senado Federal, você elegeu em 2018. Alguém aqui, você votou porque ia liberar o jogo? Pode até ser. Mas alguém aqui... Era um debate na sociedade, isso era um problema na sociedade brasileira. Por que isso vira tema de urgência? Não fechar de janela legislativa em dezembro de 2021? Alguém manda. Empresas de publicidade digital fazem pressão contra a PL das fake news. Isso aqui merece uma live só para te explicar o que significa. Mas eu vou te explicar, tentar rapidamente. Toda mídia de manipulação tem muito vínculo, inclusive, com as outras notícias, isso que eu vou te explicar agora. Tem a ver com reserva de mercado. O Brasil tem cinco famílias, um pouco mais hoje, que dominam o cenário da comunicação. Ou seja, pessoas que quando falam, pode falar o maior absurdo. É verdade. E ninguém questiona. Nem os supremos questionam. Porque falou, é verdade. E tem toda a população que tem que bater continência, baixar cabeça, enfim, para aceitar que é. Quando agora chega uma leva de pessoas, ou para produzir conteúdo como jornalistas, ou mesmo as pessoas em si, você que está aí para dar a tua opinião, eles, como não têm argumentos para combater os teus argumentos, eles te chamam de mentiroso. A verdade bateu tão forte na porta de todos, que ninguém mais quer ouvir o sistema. Ninguém mais aguenta as mentiras do sistema. E o sistema agoniza hoje porque, por não ter mais audiência, não tem mais dinheirinho, nem do governo e nem das empresas. O que eles estão querendo mudar com essa pele? Aproveitaram uma manobra que começou com os traidores que nós elegemos lá em 2018. Tem lá a mocinha loura, tem o ator pornô. Sabe essa turma? Junto com aquele pessoal que tem aquela vertente liberal e que hoje apoia um ex-juiz e ex-ministro, e criaram lá os argumentos para essa. Teve até um cara que, pelo amor de Deus, foi um deputado... Eu mesmo apostei muito nesse cara. Não se espante, tem até foto com ele. E fui dizer pessoalmente, cara, vai lá e resolve. Não vou falar aqui. E foi um cara que foi o primeiro a apresentar restrições para a sociedade e falar para proteger político, para que você possa falar de tudo, menos de político. Absurdo. E a gente erra e muda de opinião, não tem problema. Foi logo a primeira já disse que vagabundo. Mas fica aí vendendo falsa virtude. Eu até acredito que é até ingenuidade, até pela idade. Mas ter um mandado de deputado federal aí é complicado. Esses caras têm pauta. Chica lá para que eles possam surfar e se beneficiar do sistema. Qual é o objetivo agora? O que se transformou essa pele das fake news? Uma ferramenta para que as empresas de mainstream, capitaneadas, é óbvio pela maior delas, que faz plim-plim, determinarem qual o direcionamento de campões publicitários, para acabar com a principal ferramenta que as redes sociais têm no mundo, de entregar para as pessoas o que elas querem assistir. Eu nem vou entrar nesse detalhe, porque se eu acredito que a pessoa é madura o suficiente para decidir sobre a sua vida, inclusive para votar, para dirigir, para aportar um mecanismo de autodefesa, enfim. Eu tenho que acreditar que a pessoa pode decidir que tipo de material ela quer consumir. Querer tutelar as pessoas sobre o que elas podem assistir para criança, legal. Publicidade para criança, ok. Criança não tem autonomia, não compra. Mas autonomia da publicidade para adultos, tirar isso, as pessoas não podem mais. Quem vai decidir serão parlamentares com mentes e corações corrompidos. Desculpa, não atribua essa função para eles. Quem manda? Aliás, hoje já vazou, né, que tem lobby aí para que esses artigos sejam incluídos. Espero que o pessoal na área de publicidade de mídia digital se mobilize, porque senão vai ficar para trás. Espero que as empresas de mídia digital, inclusive as big techs, se mobilizem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A big tech não te entrega o que você não quer ver. Ela pode até isolar algumas pessoas de falar, como faz aqui inclusive conosco. Mas em tema de publicidade, meu amigo, ela analisa os teus costumes e aí te entrega o que você quer. Você vai lá e compra se quiser. Ou você acha que alguém tem que decidir. Você acha que, sei lá, é um deputado pornô, ator pornô que vai decidir para você o que você quer. Uma moça que acorda um dia sem dente, todo ensanguentado e põe a culpa no presidente da república que vai dizer para você o que você quer. É o governador do estado de São Paulo que vai dizer para você o que você quer e o que você pode comprar ou não. Já tem esse experimento no Rio Grande do Sul. Teve um governador no Rio Grande do Sul, vocês sabem quem é, que chegou a dizer para a população do Rio Grande do Sul que gôndola, que corredor dos supermercados poderia frequentar. É controle o nome do jogo, tá pessoal? Quem manda? Tchau.